A drenagem linfática é um dos procedimentos mais procurados nas clínicas de estética. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dematologia, ela favorece a eliminação de toxinas, aumenta a absorção de nutrientes, reduz edemas e auxilia na cicatrização de ferimentos. Para mostrar como é possível fazer drenagem em casa, sem a ajuda de ninguém, você aí, conseguindo fazer em você, eu recebo a cosmetólica Thalita Bob na nossa casa. Thali, seja bem-vinda mais uma vez, meu amor. Obrigada, Abby. Já falei que você é boa disso, porque Thali sabe, já fui várias vezes nela. Foi. E para fazer drenagens, né, Thali? Isso, verdade. E uma das minhas reclamações, além do inchaço, né, de ficar muito tempo em pé e tal, é o meu intestino, né, Thali? Também. Ajudava muito o Brasil. Ajuda muito. E a drenagem tem mais de 200 manobras. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. A gente faz todas? Não, né? A gente vai selecionando algumas manobras, a gente não faz todas, não. E o que ela é? Como que ela funciona? A drenagem linfática é uma das técnicas mais utilizadas no mundo inteiro, né, essa drenagem. Ela trabalha, então, com o sistema todo linfático associando ao sistema sanguíneo. Para retirar esse líquido que fica em excesso. Então, mesmo os magrinhos também têm um inchaço, né? Tem essa retenção de líquido devido à alimentação, atividade física, tudo. Então, é para qualquer pessoa, né? Depois a gente vai falar um pouquinho das contraindicações que ela também tem. Então, a drenagem linfática é trabalhando todos os capilares, né? Do sistema linfático. Ele trabalha com o sistema de defesa, né? Então, o nosso sistema imunológico está envolvido no sistema linfático. Por isso que algumas das contraindicações é você não estar com febre, resfriada, né? Então, é algumas que a gente não percebe, né, que está associado. Às vezes, fala, vou fazer porque eu estou com o corpo doendo, resfriadinha, né, cansada. Vou fazer uma drenagem, mas é uma contraindicação. Porque abaixa mais a imunidade e você fica mais suscetível porque a gente está mexendo nesse sistema, né? Nossa, que interessante, Thay. E tem umas perguntinhas aqui já. Já vou aproveitar para fazer para você, ó. Está aqui no nosso plasma. Vamos para a primeira pergunta que é da Mel Mantovani. Pode ser? Então, vamos lá. Eu gostaria de saber se é normal o corpo ficar dolorido e roxo depois da drenagem. Um beijo, Thalita. Um beijo, Abby. Que bonitinha. E aí? É normal isso? Não. Não é normal, tá? Eu trouxe aqui até para você apertar, para você ter uma noção de como é essa pressão, né? É uma pressão de 30 a 40 milímetros de mercurio. Mas como assim? É uma pressão mais suave, né? Essa pressão, se você conseguir... Você quer apertar, Abby? Quero. Então, como é que eu faço? Ó. Pode apertar aqui, ó. A gente vai apertar no próprio aqui, ó. Aqui. Isso. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui direitinho. Você vai ter que chegar até o 40, de 30 a 40. Tá, ó. Então, faz uma pressão com a mão toda, assim, ó. Com a palma da mão todinha. Pode apertar. Aí, essa é a pressão correta para uma drenagem linfática. Por quê? A gente tem toda a parte do sistema linfático, 80% dele é superficial. Então, a gente precisa não fazer com tanta força, porque a gente não vai, a gente vai estar, tipo, fechando esse sistema, em vez de dar um fluxo melhor para ele, né? Se for muito vigorosa. Ela também não deixa roxa. Por quê? O movimento que eu faço, eu com os meus testes, né? Para vocês entenderem. Para a gente entender. Aqui é como se fosse o líquido intersticial. Dá para vocês pegarem aí. O líquido do nosso sistema. Se eu fizer uma massagem redutora, ó. Não sei se vocês conseguem ver que fica pulando o líquido ali. Aham. Tá? Então, essa massagem não consegue absorver todo o sistema linfático e olha a minha velocidade e força que eu estou fazendo, né? Já na drenagem linfática, trabalhando com aquele pressão que você deu uma noção ali, eu já faço, ó, o movimento devagar e preciso absorver tudo. Já absorveu tudo. Que legal. Então, essa coisa de doer, de ficar roxo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é assim. É um mito. Não é assim. Não pode. Porque a gente não pode extravasar sangue, que aí sim eu vou precisar da drenagem justamente para recuperar aquele sangue que está extravasado, que é o hematoma, a equimose, que a gente apresenta. Tanto que a drenagem é indicada para pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico, né? Na que você falou da cicatrização, né? Todo. Ele é ótimo. Que legal. Temos mais perguntas. Pergunta agora da Larissa Escarabella. Tá, queria saber uma coisa. Quando a gente faz drenagem, ela faz a gente emagrecer mesmo? Tira essa dúvida para mim. Ó, isso é bom, hein? E aí? É mito ou verdade? É mito. A drenagem não faz emagrecer. Muita gente procura a drenagem para emagrecer. Ela ajuda com esse desinchar da pessoa, fica mais modelada, mas ela não trabalha com a gordura localizada. É só com os líquidos e as toxinas. A gente se sente mais leve, na verdade, né? Isso, mais relaxada, mais leve, né? Até pós-academia a gente pode fazer uma drenagem linfática para eliminar toda essa toxina e ter um ganho de nutrientes maior naquele tecido, naquela musculatura. E geralmente dá vontade de fazer xixi depois. Dá. Não é regra, tá? Tem gente que acha que fazer drenagem tem que levantar e já fazer. Não é. A pessoa ainda fica até uns três dias ainda com a resposta dessa drenagem linfática. Então ela pode perceber que de repente ela pode ir até mais ao banheiro. É, ela vai até mais. Ah, eu já fiz na hora, a drenagem já funcionou, não vai funcionar mais. Não, ela vai continuar funcionando. Porque os capilares captaram todo aquele líquido e tá metabolizando pra poder ser eliminado. Legal, gostei. Mais perguntas aqui da Andrea Piciota. Oi, Thalita. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se a melhor drenagem é a manual. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo, Thalita. Beijo, Biane. Beijo. Beijo. É a melhor. A gente tem aí vários aparelhos que se fazem, diz que fazem a drenagem, mas a gente tem uma anatomia, uma fisiologia dentro do sistema pra poder fazer ele fluir melhor, né? Então o melhor realmente é o manual. É trabalhar com as mãozinhas mesmo. Até porque eles falam que a drenagem é uma massagem com as mãos, né, Thalita? É com as mãos. Tá. E tem aquela questão do mito, né, também. Vai creme, não vai creme, como que vai? Vai depender da manobra que você utilizar. Então a manobra que eu vou mostrar daqui a pouco pra gente fazer do facial, eu vou usar muito deslizamento. Então esse deslizamento precisa de um ativo, precisa de um meio ali de condução. Em casa eu vou passar um creme, também vou usar o deslizamento. Algumas manobras precisam e outras não precisam. Vamos fazer essa já? Vamos. Então vamos lá. Aproveitar aí. Vamos aproveitar que já falou aqui e vamos fazer já. Vamos. Então a drenagem facial é sempre legal a gente trabalhar com ativos que sejam de origens vegetais. Então eu trouxe aqui um olhinho com base vegetal, óleo de algodão, macadâmia, antioxidantes como a, tá aqui, o coenzima Q10, também tem óleo de goiaba, hortelã. Então tem vários aí pra gente associar e tá fazendo as coisas. O que que eu tenho que fazer? A gente consegue mostrar uma foto rapidinha só do sistema linfático do rosto? Consegue. Vamos lá. Consegue? É a primeira foto do mapa do sistema linfático, né? Isso. Então vamos ver essa foto. Essa foto do mapa do sistema linfático. Então, ó. Nosso rosto é todinho composto por linfonodos e os capilares. Então esses linfonodos, que o pessoal também conhece como, quando tem inflamação, como íngua. Então é onde tem esses linfonodos. É onde a gente vai estimular e vamos seguir toda a sequência desses capilares. Que eu coloquei também uma fotinho, que foi minha, né? Que vocês podem colocar da sequência que a gente vai trabalhar essa drenagem linfática. Vamos ver. Ah lá. Então a gente vai trabalhar. Todas as manobras que eu vou estar fazendo, vai seguir aqueles linfonodos. Que a gente tem auricular, né? A gente tem bem aqui, ó. Então a gente vai estimular. Como eu estimulo? Fazendo um bombeamento, ó. Bombeio aqui na orelha. A gente também tem aqui na mandíbula, ó. Região mandibular. Então eu faço bombeamento aqui também. Tá dando pra ver direitinho? Tá. Tá ótimo. Também tenho aqui, ó. No mento. Embaixo aqui, ó. Do queixo. É ótimo pra você, viu, Aby? Trabalha glândulas salivares. Pra quem fala bastante, trabalha com a comunicação. É bem legal. Tô vendo, já até salivei, né? E temos na região do pescoço e aqui, tá? Então a gente vai fazer todos os estímulos. Esses estímulos a gente faz em torno aí de 6 a 12 vezes, tá? Pra gente iniciar. O que a gente faz? É como se eu pegasse aquele carro, sabe aquele monte de engarrafamento? Eu tenho um carro quebrado. Tiro aquele carro quebrado e começo a seguir esse fluxo, né? Então é isso que eu comecei a fazer. Faço todo conforme tava na fotinho e aí eu venho com as manobras. Qual que é a manobra principal? É o deslizamento. Então eu pego um pouquinho do produto, que eu vou trabalhar, pode ser creme também. É que o olhinho vegetal, ele também fica um pouco mais tempo, né? E aí eu começo. Vou tudo pra orelha, né? Vou do queixo, vou deslizando. Não é rápido, tá? Eu deslizo bem devagarzinho. Uma dica que eu dou pra todo mundo, até mesmo pros meus alunos, é o quê? Porque conta mil e um, mil e dois, que dá esses segundos. Então eu vou, mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco, tá? Então sempre levo pra região da orelha. Trouxe pra orelha, eu tenho que levar pra o principal, que é aqui no pescoço. Então eu volto aqui, mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, tá? Então são manobras simples, né? Que a gente acaba fazendo e a gente vai seguindo, então. Região mandibular, região aqui da maçã do rosto, área dos olhos, muito bom, né? Que fica inchadinho, né? Isso, fica mais inchadinho. Então eu pego a área dos olhos, ó, e vou deslizando lá pra região da orelha, ó. Lembre-se que é sempre devagarzinho. E uma pressão mais leve. O que você achou da pressão, Ab? Bem tranquila. Bem tranquila, né? Não é aquela coisa... É isso. E aí da testa, eu também já vou descendo pra região axilar, ó, perdão, gente. Região auricular. E da orelha pro pescoço. Então eu vou fazendo o seguinte, uma varredura. Limpo o primeiro embaixo, desço, aquele líquido. Porque se eu começar daqui de cima e já descer, eu vou congestionar tudo isso. E não é legal fazer esse congestionamento. Então, limpo aqui embaixo primeiro, vou pro meio, desço, da testa, desço. É até legal, vocês fizerem um lado e depois vocês compararem um lado com o outro. Dá uma grande diferença. Que legal! E a gente pode fazer isso todos os dias, uma vez por semana? Pode, pode. A drenagem pode ser feita todos os dias. Mas, num caso de pós-operatório, a gente não precisa, a gente não tá, né, em cirurgia. Vamos? Vamos. Então, não precisa fazer, né, todos os dias. Não, mas três vezes por semana, no máximo. Ah, legal. De uma a três vezes na semana. É o máximo. É o máximo. É o máximo. Até porque a gente não precisa fazer tanto, né? Não, não precisa. Eu tenho uma maquiagem que eu vou fazer, alguma coisa. Pode fazer a drenagem em casa, à noite, vou passar um creme, faz, separa aquele dia pra fazer a drenagem. Os movimentos aí podem repetir aí até 12 vezes também. Legal. Então, quanto mais inchado, mais vezes repete. Mais vezes repete. Mais vezes repete. Tem mais uma perguntinha aqui, da Camila. Vamos lá. Olá, o meu nome é Camila e a minha dúvida é, será que a drenagem linfática ajuda a melhorar os sintomas da TPM? Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Ajuda? Ajuda. Sim, a drenagem, tanto fazer ela na TPM, né, antes do período, é excelente, justamente porque um dos sintomas é o inchaço, né? Além dela relaxar, que a TPM também traz um aumento de ansiedade, o relaxamento diminui essa ansiedade e elimina as toxinas. Que bom, hein? E em casa, como é que a gente faz, né? A gente sabe que muitas pessoas ficam mais sentadas ou muito em pé, né? A gente trabalha muito no computador, por exemplo. Isso. Ou até as pessoas que tem em casa que de repente ficam acamadas, que a gente sabe que precisa, às vezes, fazer uma massagem pra ajudar ali. Como que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar, tem um exercício bem legal que a gente consegue fazer nós mesmos, sem ajuda de ninguém pra estar fazendo essa drenagem. É o exercício com os pés. Então, eu coloco os pés, né, na mesma altura, então como se eu estivesse aqui na cama, e trabalharia esse movimento. Ah, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Legal. Esse movimento já vai trabalhar a musculatura da panturrilha. Essa contração muscular já vai favorecer também o sistema linfático. Levando, então, todo esse edema para a região onde vai desembocar e fazer toda a retirada desse líquido. Muito bom. A gente tem uma perguntinha de WhatsApp aqui, vamos fazer. Da Gisele. Oi, Ab, tive um câncer de tireoide e me disseram que eu não poderia mais fazer drenagem linfática. Isso procede? Sou secretária paroquial e acompanho vocês pelo YouTube. Beijos, Gisele. Um beijo pra você. Obrigada por nos acompanhar. Vamos responder a sua pergunta agora. E aí, procede? Quando você está em tratamento ou no início, né, acabei de descobrir, não pode realmente se fazer. Como a gente falou, ele faz parte do sistema imunológico. O que pode acontecer? Eu levar mais para outras regiões, dar essa metástase que acaba ocorrendo. Porque até quando a pessoa tem o câncer, eles tiram os linfonodos, que é o que está associado na drenagem linfática. Mas, se eu já fiz, já faz muito tempo que eu fiz, já fiz todos os exames, está tudo controladinho, converse com o seu médico que ele pode liberar, fazer. Então, vai depender muito da época que ela está com esse processo de cura do câncer. Importante. Nessa hipótese, você falou quando a gente tiver resfriado também, gripado. Gripado também não. Se eu tenho febre, né, tem um processo inflamatório, o ideal é não fazer a drenagem linfática. Boa. Tem mais perguntinhas. Vamos lá. Da Jocasta de Salvador, Bahia. Boa tarde. Sofro muito com enxaqueca. Fazendo essa drenagem, pode melhorar as dores? E aí, Thali? Pode. Ai, que bom. Pode melhorar. Até porque quando a gente tem, né, a minha veinha fica saltando aqui e às vezes eu acabo fazendo alguma coisinha assim também. Trabalhando, isso. Dá, porque traz o relaxamento e a eliminação de toxinas. Então, pode fazer, porque ela vai ficar ali, vamos dizer, você vai ficar focada fazendo na massagem. Então, ali você consegue trabalhar todo esse relaxamento, inclusive, né, trabalhando o sistema linfático e o sanguíneo dessa eliminação, diminuindo um pouco a enxaqueca. Adorei. E essas coisas que você trouxe aqui também ajudam na drenagem? Ajudam, né? Essas são as faixas elásticas que eu trabalho, né, quando eu faço a drenagem, faço o enfaixamento. E as pessoas podem usar a meia compressiva. Ah, legal. A meia compressiva é uma dica que eu dou, que é importantíssimo. Quando for colocar a meia, você tem que estar deitada. Você não pode ter levantado e colocar a meia. Por que, Thali? Porque senão ele tem a questão do líquido. Hum, verdade. Então, você tem que ficar em repouso, coloque a meia e depois você vai fazer a sua rotina, vai fazer o que você tem pra fazer. Nunca faça e depois coloca. Porque senão ele pode, ele apertar ali e somente aquelas são menores, ela pode, então, fazer um garrote. Que perigo. E aí, acaba dando queima, né, que a perna fica queimando, ardendo e dolorida. E fica até, às vezes, com aquele sinalzão, né? Isso. Porque parece que inchou mais ainda. Em cima. Ai, muito bom. Então, essa, no caso, eu não ponho a meia no meu espaço, eu uso a faixa elástica. E os produtos que você pode usar em casa também, sempre ali. Ah, eu tomei um banho, eu vou aplicar. Que tem aí arnica, cavalinha, centela asiática. Quem pode com gengibre, porque tem gente que não pode com termogênicos, né? O gengibre não vai pra gordura localizada, mas sim pra questão da circulação, né? E sempre bases hidratantes. A gente ainda é mais novo, mas pra quem é mais velho, a pele é um pouco mais fina, né? Mais sensível. Mais sensível. Então, usa um depantenol, né? Um focogel, pra hidratar junto nessa composição. E aí, trabalhar também o sistema linfático, o sistema circulatório. Muito bom. Rapidinho, a gente tem mais uma perguntinha aqui, mas vamos responder pra você. Da Andréia Freitas. Oi, boa tarde. Quem tem varizes, pode fazer a massagem linfática? Quem tem varizes, aí é sempre ideal conversar com o médico, né? Às vezes a cirurgia já tá marcada, né? Pra poder fazer, então sempre é legal, depois da cirurgia, estar fazendo o pós-operatório com a drenagem, se não tem risco de trombose, pode fazer. Então, a gente sempre tá associado com o médico ali, né? Se ela não pergunta, às vezes eu mesmo ligo pro médico e converso com ele, olha, eu tô com a paciente sua, ela tem varizes, posso fazer? Pode, pode fazer, né? Se é de calibre menor, né? O grau menor, pode fazer, não tem problema. Adorei, Thales. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Ai, muito obrigada. Eu tava com saudade. Eu também tava com saudade. Vou aproveitar e mandar um beijo pra Dona Rose, que a gente sabe que domingo é PT Coches e eu ganhei da Dona Rose um Espírito Santo lindo que já está na minha casa. Vou mandar fotinho pra senhora, onde que eu coloquei, numa porta muito especial da minha casa. Então, ó, um beijo pra senhora, viu, Dona Rose? Dona Rose é sogra da Thales. É verdade. Obrigada, Thales. Obrigada. Obrigada, viu? Um beijo grande. E pode me seguir lá nas redes sociais. Aproveita e já passa. Ah, lá nas redes sociais, Thalita Estética e Bem-Estar. Tem o site também, lá no link do Instagram, te leva pro site também. Então, espero vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar lá também no Instagram ou no Facebook. Perfeito. Beijo pra você, viu? Beijo, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.